Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, o programa Acima de Tudo Amor tem muita alegria de compartilhar tudo que ele conseguiu até hoje todos os êxitos que nós conseguimos e tem muita muita história nesse 60 nós completamos agora dia 24 de março exatamente 62 anos e hoje é um dos programas mais importantes que eu posso dizer pra vocês que acompanha toda a trajetória do Hospital do Amor nesse 62 anos Simplesmente eu estou com duas autoridades duas pessoas importantíssimas na história na vida do Hospital do Amor mas que duas pessoas que tem muita história também pra montar pra concluir por que que existe esse olhar pra quem pratica uma ação de tratar as pessoas por amor A minha esquerda aqui eu estou com Frei Francisco Belotti Frei Francisco é conhecido no Brasil inteiro de todas as missões de saúde que ele já fazia agora tem uma que veio do céu que é o cuidado com todos os pacientes da Ribeirinha da Amazônia que simplesmente ele está agora inaugurando o terceiro barco para o barco que é um navio porque ele é um projeto que faz a resolução toda do paciente é um barco com centro cirúrgico com TI com tudo que existe no hospital nós já falamos em alguns programas sobre isso mas hoje é um dia comemorativo que nós estamos iniciando o ano entrando numa grade de apresentação muito maior do que nós já tínhamos e estamos aqui carinhosamente fazendo esse programa hoje para mostrar as virtudes que a missão São Francisco de Assis da providência de Deus tem feito pelo Brasil inteiro e principalmente principalmente para todos os mais necessitados na Amazônia vocês imaginam o tanto de história que vai ter nesse programa e a minha direita eu estou simplesmente com um irmão meu e do Frei que é o doutor Ronaldo Lira vice-procurador chefe da MP da 15ª região o doutor Ronaldo foi um presente de Deus na vida do Hospital do Amor e um presente de Deus na vida da fraternidade São Francisco vocês não imaginam o tanto que nós vivemos todos nós vivemos e acreditamos na providência são pessoas nós somos estruturados na mesma fé e essa comunhão dessa história deu um plus um diferencial muito grande tanto nas obras do Frei do Frei Francisco como nas obras do Hospital do Amor por no momento certo e na hora certa existia uma pessoa que pudesse ter a sensibilidade pela dor pelo sofrimento das pessoas que dependem do sistema público do sistema do SUS e nos proporcionou para nós dois uma diferença absurda de um upgrade quer dizer nós subimos de patamar conseguimos ir buscar toda a qualidade toda a esperança que existisse pela tecnologia na medicina privada foi uma uma missão designada por Deus para o doutor Ronaldo enxergar o Hospital do Amor e enxergar a fraternidade de São Francisco eu estou apresentando isso para as pessoas entenderem que as obras quando são de Deus elas tem uma luz diferente tem uma forma diferente de atrair as pessoas que também são temente a Deus e que enxergam e querem ajudar com os recursos que ele nos proporcionou vocês vão ver durante o programa o plus que o Hospital do Amor teve e também muito mais ainda o Frei Francisco nas obras sociais dele que conseguiu entrar com o primeiro barco na Amazônia e tantos outros projetos o programa é uma forma de nós mostrarmos para todos o Brasil como é bom a gente ter os mesmos valores perante a Deus e nós dois precisamos apresentar que nós nós dois temos obras iguais valores iguais na concepção de fazer o que é melhor o que é impossível aonde o governo não consegue ir aonde o governo consegue enxergar aonde o governo consegue valorizar nós temos as mesmas as mesmas vontades os mesmos desejos e para isso nós vivemos da providência então Frei o doutor Ronaldo está aqui conosco nós vamos ter o prazer de apresentar esse programa contando que nós tivemos uma oportunidade ímpar de gozar esse dinheiro das multas do Ministério Público do Trabalho e nos beneficiar tanto queria que o senhor contasse como é que está o caminho do nosso projeto dos barcos que o padrinho está aqui do lado sei que o senhor tem tido levou e tem mostrado tudo como está o êxito disso como é que está o nosso projeto da Amazônia em primeiro lugar gostaria de agradecer muito a Deus por estar sentado aqui com duas pessoas que eu atribuo que são os meus mestres ao contrário ao contrário pessoas o Henrique que do seu mundo encontrou uma porta chamada porta do amor esta esse é o grande objetivo da nossa vida doutor Ronaldo no seu no seu trabalho fez de tudo para encontrar a porta do amor e nós estamos aqui passando por essa mesma porta então agradeço a Deus por Deus ter proporcionado na minha vida conhecê-los porque nos afeiçoamos do primeiro momento como se conhecêssemos há anos como se nós já tivéssemos trabalhado juntos há anos e com os mesmos objetivos gostaria de iniciar Henrique dizendo assim por que que Jesus foi foi morto essa pergunta nós precisamos fazer porque ele se declarava filho de Deus e segundo porque ele dizia assim eu vim para trazer um mandamento novo amai-vos uns aos outros e é esta porta do amor que Jesus declara até então era a lei de Moisés dente sobre dente pedra sobre pedra de repente eu vim trazer o mandamento novo o hospital do amor é o mandamento novo os barcos hospitais é o mandamento novo o trabalho missionário do doutor ronaldo é o mandamento novo este é o mandamento novo e deste mandamento novo do amor nasce então a preocupação com a população ribeirinha a população quilombola a população indígena que hoje chamamos de povos originários tal é sem assistência quando eu andei num barquinho lá e comecei a conhecer aquela realidade eu dizia assim nós temos que aplicar aqui o mandamento novo sim e o mandamento novo é trazer um barco naquele momento eu falava para dom bernardo que é o bispo de óbidos também frade franciscano ele dizia assim mas como a diocese aqui vive do dia a dia e eu falei e eu também mas está escrito na sagrada escritura que todo aquele que olhar para o pobre será abençoado e essa benção doutor ronaldo é na sua pessoa que concretizou a benção porque não basta ter a benção nós precisamos concretizar a benção essa benção está na pessoa do Henrique que nos apresentou Deus usou não é então hoje daqui a pouco vamos comemorar cinco anos de trabalho na Amazônia parece que foi ontem Henrique que viemos aqui no seu programa dizer publicar isso nós acabamos de gravar o programa e aí o Frei me contou desse novo desejo que ele tinha você me perguntou qual é o seu próximo sonho eu falei assim um barco um barco hospital ela falou nossa então agora eu sei onde é que tem onde é que tem a galinha dos ovos de ouro mas olha vocês estão assistindo agora vocês vão gostar do programa tenho certeza nós temos de reservar agora os blocos são exatamente de 11 minutos e vocês vão ter que ver nesse finalzinho agora pelo menos o último minuto desse bloco vão ver um pouco da história que nós estamos comentando que nasceu da providência da providência o que vocês vão assistir agora sobre os barcos da Amazônia fiquem aí depois no segundo bloco tem muita história vocês vão gostar muito estamos aqui óbidos nas margens do rio Amazônia tivemos a felicidade de chegar aqui e ser muito bem recebido principalmente aqui no hospital Dom Floriano organizado pelo Freios Franciscanos e aqui neste hospital estamos com a perspectiva de realizar 462 exames de colonoscopia que é o padrão ouro para a prevenção do câncer intestinal nós tivemos a oportunidade de realizar exames aqui no hospital e no barco Papa Francisco um barco hospital muito bem equipado pronto para esse tipo de expedição nós realizamos a primeira colonoscopia do barco Papa Francisco mas também realizamos endoscopias digestivas e realizamos ultrassom e nós percebemos que estamos no caminho correto porque aqui nesta cidade mesmo com os pacientes sem sintomas já achamos cerca de 40% dos pacientes com lesões no intestino algumas delas avançadas e foram tomadas as devidas providências para o tratamento também cirúrgico ouvi agora um pouco de um paciente que olhou para mim com os olhos cheio de lágrimas dizendo obrigado doutor por vocês estarem em minha cidade ajudando a salvar vidas é isso que a gente quer faça sua doação e esteja conosco a serviço da vida por acima de tudo o amor